Oi pessoal que nos acompanha, vou falar aqui para vocês do Red Dot da CBC. É um conjunto original da CBC e ele é 1 por 30, ou seja, não tem ampliação nenhuma, mas ele é 30 de objetiva, o que proporciona uma grande quantidade de luz. Então você vai ver o álcool bem claro mesmo. Ele é um produto que eu já andei olhando, ele é todo em metal, não tem partes plásticas não. Então você vai ver aqui, protetor de lente em borracha, não é plástico, é borracha. Produto CBC 1 por 30, trilho de 11 milímetros, 11 milímetros do trilho. E o Red Dot, ele tem 11 intensidades na cor vermelha. Vou tentar ver se consigo focalizar ele para vocês, em vermelho. Ele tem ajuste horizontal, ajuste vertical e ele é muito utilizado para tiro rápido, ok? Tiro rápido é excelente o Red Dot. Eu recomendo o Red Dot geralmente para carabinas magna ou as nitro no caso, né? Então é mais difícil desregular um Red Dot do que um aluneta, ok? E é muito mais fácil você utilizar um Red Dot também. Espero que tenham gostado do produto, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho